Um carro de passeio capotou no início da tarde de hoje na LMG 759, próximo a Pingo d'água. Os bombeiros encontraram duas mulheres feridas, mas conscientes fora do veículo. Uma delas apresentava suspeita de fratura na clavícula esquerda e queixava-se de dores na região superior da coluna. A outra mulher tinha um corte no supercílio esquerdo e suspeita de fratura na clavícula direita. As vítimas informaram que estavam usando o cinto de segurança e que saíram do veículo rastejando após o capotamento. Elas foram encaminhadas para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Um terceiro passageiro e o condutor não tiveram ferimentos. O motorista disse que perdeu o controle da direção em uma curva após uma das rodas do veículo se soltar.